Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29. Se você quer explorar o seu cavanhaque que parece um espanador Aí amigo, você é filho e eu te gasto Sinceramente, se é vaca que fugiu do pasto Eu olho pra você e vejo que é um animal E não consegue construir em cima do instrumental Em cima do instrumental você não constrói Eu bato em você, você tem cara de playboy Aí amigo, eu faço a minha levada Eu vou batendo nessa tua cara de almofada Aí amigo, na moral, você tá sozinho Eu passo agora, eu sempre construo o caminho Por quê? Eu falo agora na legal Você sinceramente mano não desenvolve real Não desenvolve o hip hop que é de verdade O seu freestyle não tem a sagacidade Cadê a sua rima? Espero que você mostre Porque eu acho que você não tem nada Sinceramente mano, eu acho que você tá lost Na sua mente tá perdido, agora na improvisada Tá trocado? Aqui no freestyle Desculpa te falar, mas só que você é só um detalhe Você é fraco, tá ligado Eu chego e te mato aqui no improvisado Falo, acho, para as vezes, vou clareza Mas quem sempre acha luto, mano, nunca tem certeza Então, eu chego mandando freestyle bom Eu chego e ia te amassar a improvisação Então, eu chego mandando um freestyle trampolinho Chefinho Porra, nem um pezinho Tá ligado a mim Tá ligado a mim Tá ligado a mim Tá ligado a mim Eu mando um freestyle bolado, eu fico sem dó Você chegou e manda aqui, eu não sou playboy Eu chego mandando um freestyle parceiro A rua é nóis Então, eu chego mandando Falo pra tu Eu não sou playboy Na minha luta Eu sou criado do azul Então, tu tá ligado? Eu mando um freestyle agora no improvisado Subou meu cabelo, tranquilão Você é fraco E eu te mato agora na improvisação Se liga meu parceiro Tu fujo do Orkut Tu quer gastar meu cabelo igual ursinho puff Mais 45 segundos, MCJL Mas tava esticando até a ponta mesmo Eu botei a espalda nessa ponta Esplana, 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 esplana O que é da chuva é este meta, a rima é boa Eu mando um freestyle e você tá à toa Tá ligado, mano, choice, eu tô de boa Você é muito feio com a sandália parecendo a tacanoa Então, não tá na água não Eu mando um freestyle aqui na improvisação Você é fraco, eu te mato na sessão Você é fraco, mas não passa de um cuzão Então, quer gastar meu cabanhaque? Você é fraco, eu não bebo conhaque Se liga meu nó, não fode Porra, quer meu cabanhaque? Olha pra bicho de bigode Bigode não, de bote Eu errei Eu mando um freestyle, tu é gay Eu mando um freestyle, tu é gay Você é fraco, mas eu errei Voltei e continuei Voltei e continuei Recuperei E no final da batalha eu, parceiro, te amassei Mas eu mando um freestyle acompanhando o beat Com meu flowzinho, tu vai parar e me guite Com a sua terra que você fala que mora na talaia Você é fraco, tá ligado, tu não é cria Então, você mora na talaia, não é cria Tá ligado, você é pela, não tem luta pela favela Direito de resposta, MC Choice Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ Rá, rá, DJ Rá, rá Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ Rá, rá, DJ Rá, rá Vem Vem, 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 vem Aí, 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 aí Nenhum pezinho no cabelo que bobeira Só que eu sou muay thai, não é pezinho, não é uma canelada inteira Na sua cara, você toma canelada Agora, amigo, se prepare, toma a elevada Eu não sou, eu sei o profitrão, pulão Quando o assunto é freestyle, MC Choice, vira o tigrão Aí, amigo, você tá fraco Sinceramente, agora, mano, eu venho te passar um fato Aí, falou de caloa, agora Eu faço minha rima E falou que você vai embora Eu faço o meu improvisado É canoio, ó, tu é um índiozinho Que morreu afogado Aí, passeio Na moral, e você cai Desculpa falar Só que você não sou pressa E você luta pra favela De bobeira Porra, na moral, não sabe Eu profitei a favela inteira Tá, de bobeira Brota, mata, laia Você saberia Se tu fosse da minha laia Você saberia, entenderia Mas você não entende nada, meu parceiro Porque não é correria O que é isso, que é isso Você é o primeiro a votar agora, não é certo? Diga Choice 1 a 0 Rapaziada Quem nessa batalha preferiu é o R1000 freestyle do mano Choice O que é isso? O que é isso? Carulho JL O que é isso? Pra confirmar JL O que é isso? O que é isso? Choice pra próxima, certo? O que é isso?